Bora que bora, Estelan, vamos testar nossas coletadeiras agora com a barra de corte de milho, cara Porque é que eles são um milhão aqui, cara, olha que coisa linda que ficou, rapaz Eita, mano, tá na hora da gente fazer o adquirimento aqui de milhões, hein, como você próprio fala Exatamente, galera, o Estelan tá com uma ceisona dele aqui, bruta aqui, rapaz Se capota nenhuma vai colher milho com a boca e com a boca na frente aqui também, homem, da coletadeira, mas vai onde? É, vou te falar pra você, viu, maninho, a maquiagem nossa hoje vai ser poeira, né, como falando a Castelo lá Então, né, cara, eu não tô muito diferente não, galera, tamo aqui com a nossa CLC aqui, uns 75 aqui da Jundir E, cara, vamos comer poeira, que é o que interessa hoje, que vamos começar a colheita do nosso milho aqui, hein Top, meu mano Então, como sempre, rapaziada, deixa o likeão pra nós e se inscreva se você for novo, mano Porque hoje é dia de colheita especial e é bom com essas colheitadeiras raiz aqui, né, mano Naquele modo raiz top e simbora, velho E a gente vai fazer o que aí, Sela? A gente vai abrir um wait aí, vamos tacar ali o pau, ou como é que vai funcionar? Eu não sei se eu começo naquela beiradinha, se a gente abrir um wait, qual que você acha melhor, mano? Vou deixar você escolher hoje Mano, eu vou abrir um wait aqui no meio, tá ligado? Abre um wait? Então vai que eu vou atrás disso, então Vai pra lá, rapaz Você põe o sentinho no wait ali, ó Minha, minha não quer ir, né? A minha também não trabalha, ó Meu Deus A colheitinha top, backinizada, aquele modelo Vou te falar pra vocês, viu, mano, que sofrimento, ó, minha O que? A colheitadeira sofrendo aqui Mano, a minha tá nova aqui, velho Galera, fiquei com medo agora, eu confesso Por quê? Por quê? Cara, aqui é o reto A colheitadeira tá sofrendo o reto, mas Nossa, cara, tamo ferrado, velho Eu fiquei com medo agora, galera, sério Fiquei muito com medo, mano Muito medo, muito, muito mesmo No reto a colheitadeira não tá querendo andar, homem Mas você tá vindo do que lado? Direito ou esquerdo? Cara, eu tô vindo do teu esquerdo, no caso Não sei se você virou aí Eu virei Tá, eu tava... Não, você tá vindo de frente comigo agora, homem Mas aonde, homem? Deixa eu desligar aqui Não quer nem dar ré Porque ele tá de irão, homem Eu fiquei... Meu Deus, né? Eu tô com medo aqui, viu? Deixa eu fazer o seguinte, rapaziada Eu vou... É... Resetar a produção aqui Pra não ir ver depois Como é que vai ser, né? Atenção, limpar mapa de produção No campo atual Beleza, agora vai dar pra não ir ver aqui Cara, eu tô a 3km por hora, Renan Renan, eu tô ferrado, velho Eu tô a 4 aqui, ó Subindo aqui, ó Minha vida, ele tá ferrado Galera, nós tá ferrado pra colher Lá no sítio, Stanley Meu amigo do céu Mas a gente vai ter que arrumar Umas colheitadeiras aí Diferenciado pra nós trabalhar lá, viu? Cara, nós vai ter que trocar, galera Não vai ter que arrumar, mano Eu dei certeza, Stanley E aqui mesmo é nem tão inclinado Como é lá, né? A minha fala que trabalha a 8 Atua a 10 Aqui é um reto, galera Pode olhar, é um reto, tá ligado? Mano Vai dar ruim, galera Acompanha aí, viu? Eu tenho certeza que isso aqui vai dar ruim, mano É, meu rapaziada Fazer o quê, né? Como eu falei pra vocês Sorte que a gente não comprou, viu? Mano, se a gente tivesse comprado Eu acho, galera Que a minha colheitadeira Pelo menos a minha Eu acho que não tem como Nem aumentar a cavalaria, viu, Stanley? Essa aqui nenhuma tem, né? Porque ela é o gato Então, mas, tipo Se no caso seria A gente comprasse, entendeu? Eu vou falar pra você, meu mano Uma coisa que eu tô gostando de ver É o rendimento, tá? Porque o rendimento tá rendendo Não, o rendimento tá Com certeza, mano Já deu Duas passadas 50% Tá ligado? A colheitadeira minha não quer Não quer o tal, homem Aqui também Ela não quer sair, mano Mas ela não quer sair, realmente Ela não quer sair do lugar Meu Deus, galera Será que vai virar bastante fofoca assim também Ou não, mano? Quem, quem Não deixa uns cortar Os caras pegam as plataformas certo, né? Mas essa daqui é a certa, cara Bom, pelo menos O que tá falando ali pra nós Eu tenho que pegar aquela musiquinha Eu não mereço isso Eu não mereço isso Que sofrimento na colheita, galera Eu não imaginava que seria assim, mano Caramba, o que que é isso, véi? Ó, Marcos Pera aí Vou pegar embora aqui Ele tá tendo distante Sendo do lugar, galera Vai, vai, vai Vai, vai Lá, galera Ele tá tendo parando Meu Deus, cara Tá com fogo nem isso, tá ali Já essa aí Pega sozinha, relaxa Aí eu ponho essa aqui do lado Olha lá Não quer nem dar ré, cara Eu tenho que desligar a plataforma Fazer a manobra E ligar a plataforma E demora um ano pra eu sair do lugar Será que foi o jeito que eu comprei o cardan dela, mano? Porque tem dois tipos de cardanhas Que tem mais cardan do que a outra Então, não sei Pode ser Mas, mano Aqui também tá dando a 3 por hora, véi 3, 3 Não, rapaziada Não, eu também tô acreditando lá, galera Não tô acreditando, galera Mano do céu, véi Mano 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 isso eu não mereço eu não nasci para sofrer meu vídeo passando a raiva com a John Deere não vai se dizendo tá ligado aí eu tô o povo cai com como no meu canal me xingando tudo né eu lembro né o povo do John Deere é bravo não tá louco homem mas isso aqui é sofrer galera me desculpa aí tá o complicado é caminho não queria nem sair do lugar tá a parada não queria sair para mim sair eu tenho que ficar ligando e desligando a plataforma e agora vai top então aí coloca no caminhão e coloco não tiver vazio meu Deus vai coletar dedo vamos lá na empurra ali a barriga o que serve se empurrar com a barriga deve servir mas colocar o empregado aqui para colher eu acho que ele vai embora numa hora do pecado farm já não gosta trabalhar né cara eu vou deixar aqui para não atrapalhar a gente no começo galera meu Deus coletadeira dois quilômetros por hora não é puro sofrimento um quilômetro por hora vai parar puro sofrimento não adianta cara eu ia falar que a plataforma talvez está pegando no chão mas essa é a primeira máquina chega descarregando aqui meu Deus não acredito nisso não deu conta eu vou ter que ir para frente olha o que que eu tô fazendo né a coletadeira não vai eu volto para eu tô na praia e tome bala e pôde não é desligado e a larga velho e não consegue sair do lugar mano a larga e desligando e ligando não vai não Deus mano eu tô morrendo de rir muito velho na moral eu tô muito morrendo de rir galera tá rindo aí da sofrência dos amigos deixa de ser e aí tá muito engraçado aqui cara tá muito engraçado tá muito engraçado isso aqui cara por mais que eu li o treta coletadeira mano nem vi não mano eu sou afirado de cair meu pai não sou muito não viu vou levar reto aqui e eu não te dou uma entorcada ali não já pegou embalo lá para trás de novo vai para frente para o livro deus vai você bater nessa linha aqui ó agora que não sai a torta vamos corrigir no terreno da coletadeira é agora que eu tô com uma desfaseada tá um pouco melhor mano mas quando ela começa a ir enchendo mano vai pesando rapaz do céu olha isso cara eu tô desligando e ligando e ela vai ó mais uma gameplay de sufoco hein tá parecendo aqui as maquininhas cortando aqui esse cabelo mais grosso sabe aquela enrosca fica tirando e limpando desligando e ligando e voltar então eu vou te falar uma coisa viu ah tá parecendo quando eu vou cortar meu cabelo que eu deixo parecer um urso quando minha mãe vai cortar com a maquininha que ela mete a maquininha daquela embuchada né sabe meu cabelo é grosso ainda rapaz você sabe minha mãe só com a maquininha que a maquininha acha que ia dar aquela parada eu falo mãe calma aí vai queimar a maquininha aí é igualzinho mano tirando que puxa o cabelo né até dói um pouco então pra que nem estiver ruim não mas a maquininha é zero o maior problema é queimar né tá vou descarregar aqui também né a primeira vez descarregante aqui rapaziada nossa massa e a gente fala pra você mano uma coisa boa que a gente percebeu aqui que tá rendendo viu rapaziada tá dando muito milho mano eu acho que é por causa do terreno ser aberto também mano a gente nem viu a qualidade da terra aqui né pior que fala pra você né terra muito boa não viu não não mano então deve ser boa pra milho então mano porque tanto jeito que tá rendendo aqui cara tá rendendo muito porque geralmente ele é uma cultura que ele rende mais um pouquinho que a soja né por isso que ele é mais barato aquele balance aí que sempre tem no farm aí ó vou voltar lá rapaziada vou voltar lá vamos sofrer de novo olha galera muito provavelmente não vai dar pra gente escolher tudo aqui e muito menos escolher o outro lado então renda como a gente tá em apusa aqui rapaziada eu sei que gosta de ver a gente sofre rapaziada mas ajuda nós também tem dicas aí mano o que que a gente faz cara ajuda nós a gente tá com a coletadeira alugada galera então mano dá pra gente pegar e devolver também em qualquer coisa né é devolver e pegar outra né pegar uma melhorzinha né porque sem condições galera eu tenho certeza a gente vai fazer o teste lá e está ali mas eu tenho certeza que não vai subir não eu acho que não adianta nem levar viu eu também acho que não aqui a gente pode muita sofrência determinada mano mas lá lá não vai ter jeito não a gente vai ter que pegar uma coletadeira infelizmente galera não vai ter como mano a gente queria tudo fazer bonitinho com elas mas mano certo que a gente tá sofrendo galera lá que é morro impossível impossível infelizmente né porque eu vou te falar para você viu mano eu gostei desse conjunto eu achei bem top sim mano tipo assim ela é boa para ver isso olha ele deu conta de tudo mas o milho parece que é muito mais pesado né é pesado para caramba né aham geralmente você vai ver as coletadeiras mesmo que não é contra as pessoas da forma de milho das coletadeiras até das grandes elas é menor do que as de grão normal porque é mais pesado cara eu vou falar com você que a cadeira não tá correndo nem milho eu tô querendo colher o pau da árvore aqui ó Pô Renan desse jeito não tem jeito homem tá querendo mal aí pô não tá correndo nem o milho e fizeram colher pau né homem né mano eu vou sair ó como é que vai a pura tristeza eu não tô correndo errado eu gosto de levar eu gosto mesmo eu gosto de uma falinha se fosse assim a 8 km por hora tá beleza né que a velocidade dela cara até um 5 km eu arriscaria porque é a velocidade da vida real tá ligado vai colher o mínimo a coletadeira tá parando então o que tem um porcento que ganha tem uma falinha pra trás com o pé que não dá nada meu santo deus não sei deve tá como galera ele deve tá querendo tá cagar a massa e falando do outro lado da serpa eu já tenho eu já tenho a massa já já tive uma história de amor com ela lá no naquele brasil sul você lembra eu lembro eu peguei eu peguei 1 km por hora meu deus vai parar parou quer saber vai a merda você também falou 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 rapaziada falou